Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, professor José Juva, aqui para a disciplina de escrita criativa multimidiática, continuar a conversa com o nosso convidado, o escritor Wellington de Mello. No final do primeiro momento, na primeira unidade, a gente ensinou essa segunda unidade, a gente vai tratar basicamente das questões que envolvem a adaptação de conteúdo para as mídias digitais. Isso aconteceu recentemente, você se viu nessa necessidade, nessa demanda, para realizar a divulgação do seu novo romance, o Emílio. Como é que se deu esse processo? Olá, olá a todos, mais uma vez. Então, eu tive que aprender, de alguma forma, como fazer aquilo que eu tinha por objetivo, que era a divulgação do romance. Então, eu estudei, de alguma forma, algumas estratégias que eu poderia empregar, já na época em que eu estava fazendo o projeto do livro. Então, por exemplo, quando eu submeti o livro a um projeto, ele foi aprovado pelo Funcultura, eu me comprometi a escrever um diário de escrita online, ou seja, que pudesse, de alguma forma, registrar como se deu o processo de escrita do livro. Porque existe, claro, às vezes, uma curiosidade das pessoas, de algumas pessoas, para entender como é que se dá o processo de escrita de um romance. Então, tentando puxar esse gancho, usar isso como um gancho, eu criei, dentro da plataforma do meu blog, que já tem alguns anos, já tem mais de 20 anos, então, dentro da plataforma do blog, eu criei uma espécie de hotsite em que havia essas entradas. Claro que isso estava atrelado a uma rede social, ou seja, hoje em dia, a gente não pode pensar um blog dissociado da rede social. Ou seja, o blog tem que sempre apontar para a rede social e vice-versa. A rede social, ela é muito rápida e cada vez mais as pessoas têm uma leitura mais rápida, mas algumas pessoas ainda têm esse interesse em fazer uma leitura mais aprofundada. Então, não adianta você tentar forçar a barra e tentar mudar aquilo que a rede social te oferece. Então, por exemplo, eu trabalho basicamente com o Instagram hoje, não trabalho tanto com o Facebook. Então, no Instagram não adiantava eu querer colocar o diário de escrito no próprio Instagram. Então, eu fazia a divulgação do diário e apontava para o blog, para que as pessoas pudessem ir para lá. Dentro do blog, eu comecei a colocar uma chamada para ação, isso é um conceito importante para vocês, ou seja, todo texto ele precisa ter, na internet, ele precisa terminar com o que a gente chama de chamada para ação, ou CTA, né? Call to Action, que é um texto em que você demanda o usuário a que ele faça alguma coisa que você pretende. Então, por exemplo, às vezes no final de um texto você quer que ele dê uma curta, ou que ele compartilhe aquele conteúdo para outras pessoas, ou que ele salve aquele conteúdo. Então, você tem que estar atento também ao que o algoritmo está pedindo, né? Muitas vezes ele entrega mais conteúdo para outras pessoas. estou falando no Reels, estou falando aqui do Instagram especificamente, quando ele percebe, quando o algoritmo percebe que as pessoas estão salvando muito aquele conteúdo, ou estão enviando para outras pessoas. No caso do blog, eu não tinha uma chamada para ação específica para a rede social, mas para o meu produto. Então, por exemplo, no final de algumas das postagens, eu colocava, se você quiser receber mensagens, assine aqui esse conteúdo. E com isso, na verdade, o que eu estava fazendo era criando uma base de dados daquelas pessoas que têm interesse no meu conteúdo. E isso foi utilizado na segunda parte. Já no período mais próximo da pré-venda, precisava ser um pouco mais incisivo. Você precisava construir um conteúdo que fosse constante, mas que também não chateasse o público. Porque você não pode o tempo todo, todo dia, olha, compre meu livro, compre meu livro, compre meu livro, compre meu livro. Então, o que eu fazia? Eu pegava elementos que eram da construção do livro, que podiam interessar as pessoas, por exemplo, como, sei lá, o fato de o livro ter uma playlist que eu criei para o livro. Mas eu fiz uma postagem, por exemplo, que era, você já sabia que você pode criar uma playlist para um livro? Quanto custa para criar uma playlist para um livro? Zero, não custa nada. Você vai lá, vai no Spotify e eu ensino. E, claro, no meio do texto eu falo, olha, meu livro tem uma playlist também. Bem, mas o objetivo principal dessa postagem não era falar sobre a playlist de Emília, era mostrar como é que se faz uma playlist para um livro. Se você está escrevendo o seu romance e quer criar uma playlist. Então, é importante que você tente buscar, quando você está escrevendo nessa perspectiva, qual é o desejo, qual é a dor do seu público e o que você tenta solucionar. Eu entendi que o meu público, e eu tento focar nisso, são as pessoas que leem meus livros e escritores. Então, eu foquei nisso, olha, eu quero buscar escritores iniciantes ou pessoas que gostam de literatura, gostam de leitura. É importante você ter isso claro, o que eu chamo de persona, quando você estabelece para quem você está falando. Porque, claro, na rede social você está falando para uma coisa abstrata. Quando eu estou escrevendo um livro, eu tenho um leitor ideal, aquela figura do leitor ideal, mas, na rede social, eu preciso, esse leitor, eu viro o que a gente chama de persona. Qual é o meu público? Quem é que está consumindo o meu produto? Nesse caso, quem é que vai ler meus livros? Quem é que vai, por exemplo, me contratar para fazer consultorias? Quem vai pedir leituras críticas? Então, eu tento falar com esse público. Então, a linguagem que eu vou utilizar, os termos que eu vou utilizar, tem que estar voltados para isso. Ah, você está trabalhando aqui com multimídia. Você que vai trabalhar, por exemplo, com filmagem, fazer filmagem ou edição de filme. Então, se você cria um canal e vai escrever postagens, criar uma linha editorial, que é importante também, você tem uma linha editorial. Que tipo de coisa você vai falar? Você vai dar dicas? Você vai fazer dancinha? Quem vai querer fazer dancinha? Eu não vou fazer dancinha. Mas, você vai fazer dancinha? Você vai dar dicas? Vai dar tutoriais para certas coisas? Você vai escrever receitas? Você vai dar dicas técnicas, por exemplo, de como lidar com câmeras? Então, você estabelece o que é que você vai construir e estabelece também um cronograma para que, de alguma forma, isso tenha alguma constância. É um pouco chato. E, nesse caso meu, como eu não sou profissional especificamente de mídia social, eu sou um escritor, mas que tive que aprender a fazer esse tipo de divulgação, eu tive também que aprender quais eram as regras do jogo. Então, por exemplo, se eu não estou na fase de pré-lançamento de um livro, eu deveria fazer uma linha editorial que tivesse cinco postagens que não são sobre o livro para uma sobre o livro. Porque o livro, claro, vai continuar sendo vendido. Então, agora, por exemplo, eu estou numa fase, o livro já foi lançado, a gente está aqui no primeiro semestre de 2024, o livro foi lançado no ano passado. Eu já estou numa fase em que já começam a receber as leituras, ou seja, as pessoas já estão dando um feedback do livro. E eu utilizo isso também como um conteúdo. Então, utilizar tudo o que é, de alguma forma, em torno do livro para engajar as pessoas. E, no final das contas, quando você está trabalhando com uma cita criativa voltada para as mídias e essa adaptação que você faz, é para tentar gerar um engajamento, para que as pessoas se envolvam naquilo que está produzindo. Você estava comentando todo esse encadeamento, todas essas articulações, mencionou alguns termos como desejo, dor, persona, público, linha editorial, cronograma de conteúdo, coisas extremamente importantes. Finalizou mencionando a questão do engajamento e uma palavra me veio à cabeça, que é a ideia de comunidade. Acho que tudo isso gira em torno dessa busca pela construção de uma comunidade, alguém que vai perceber na tua figura, no teu trabalho, isso aí valendo para qualquer pessoa que aplica esses princípios na sua atividade profissional, artística, o reconhecimento de uma autoridade para tratar daquele assunto que vai poder viabilizar emoções estéticas, no caso de algum escritor, de uma banda, etc. Que outros desafios esse ambiente das mídias digitais colocou para você? Porque você vem dessa experiência da literatura que envolve uma série de outros procedimentos, o recolhimento para a escrita, textos mais longos, pesquisa, enfim, todos os aspectos da narrativa que a gente mencionou na unidade passada. Isso fica, me parece, extremamente acelerado no contexto das mídias digitais, com o acréscimo complexo da participação, da interação com esse outro, que quer ler, quer acessar um conteúdo exclusivo, que vai ouvir as playlists e vai comentar por que não tem essa outra música aqui? Eu acho que deveria ter tal música. Como é que a gente gerencia essa velocidade toda, dando conta dessa produção e da parte mais de liberdade, de criação? São coisas muito diferentes, são coisas, na verdade, totalmente diferentes. Uma coisa é escrever um livro, por exemplo, ou você ter o seu trabalho que é, sei lá, de filmagem, ou seu trabalho de edição, ou seu trabalho com música, o que quer que seja, e outra é vender esse trabalho. Existe, na verdade, às vezes, em alguns segmentos, talvez na literatura isso seja mais forte, um certo pudor, talvez com uma visão meio romântica do que é ser artista, de que eu faço a obra, mas eu não venho. Mas o cordelista que vendia o cordel na feira já entendeu isso há muito tempo. Na verdade, se a gente vai pensar, os menestrés já faziam isso há muito tempo. Eles precisavam estar na rua e precisavam vender a sua arte. Só que a nossa rua agora é uma rua digital, então eu tenho aquele espaço, em que de alguma forma eu faço minha plegária, mas eu estou fazendo para um público que não me vê necessariamente naquele momento. Então eu preciso entender que há uma linguagem específica, que é a linguagem da comunicação para a venda do seu produto. Então, por exemplo, você falou de várias coisas que eu estava falando, você falou de autoridade, você falou de comunidade, você falou do engajamento. E tudo isso, na verdade, tem a ver com um conceito, que é importante que eu não falei até agora, que é importante quando você pensa na escrita, nessa escrita mais voltada para a experiência do usuário, que a gente chama, inclusive tem um título também, um termo também, que é o Yook's Writing, que é a escrita voltada para a experiência do usuário, que são os gatilhos mentais. Então, quando você fala de autoridade, isso é um gatilho mental. Quando uma pessoa escreve e ela tenta colocar, por exemplo, que ela recebeu tais ou quais prêmios, que ela foi editora de tal ou qual editora, ela está ativando um gatilho de autoridade, ou seja, a pessoa, essa pessoa é competente, ela tem essa capacidade. Quando, por exemplo, você diz que, olha, meu livro agora está em pré-venda, eu só vou oferecer, uma das ações que eu fiz, que foi as 100 primeiras pessoas que compraram o livro, eu escrevi uma carta datilografada e assinada de agradecimento para cada uma dessas 100 pessoas. Então, também eu estava trabalhando na perspectiva do gatilho, porque, primeiro, da exclusividade, você falou, ah, poxa, você é uma das 100. São só 100. São só 100, né? Da escassez, é uma coisa também, as pessoas são ativadas por isso. Vocês dizem assim, olha, última... É uma coisa horrível, você vê aquelas pessoas gritando na propaganda da TV, últimas unidades, as pessoas, por algum motivo, um ser humano é movido pelo sentido da escassez. Se tem pouca coisa, não, tem que ter. Tem que ir agora, porque só tem 100. Só restam 5 unidades, então você tem que ir lá. A escassez também é um gatilho. É a questão da exclusividade. O sentimento de pertencimento, fazer parte de uma comunidade de leitores, por exemplo, é algo que eu estou trabalhando agora, envolvendo os leitores, né? A essa altura, em que essa aula vai ao ar, eu já devo ter começado a fazer leituras abertas no romance, em que a gente vai começar a discutir com esses leitores aspectos, porque, na verdade, agora que a gente está gravando essa aula, já muitos leitores, já finalizados, e entram em contato comigo pelo direct, né? Para tirar dúvidas. Ah, mas aquilo que aconteceu, isso aí é assim mesmo? Ah, eu estou gostando muito, eu estou chegando na página 2, eu já tenho essa certeza. Aí depois, na página 200, a pessoa, ah, aquilo que eu pensava que não é assim e tal. Então, criar esse sentimento também de comunidade é, de alguma forma, uma maneira de gerar mais engajamento. Então, é preciso, primeiro, deixar de lado certo romantismo e entender que o seu papel enquanto a pessoa que escreve um livro ou que produz um determinado conteúdo, que trabalha com determinado segmento, né, artístico, ou, no caso aqui, que está trabalhando de multilídea, de uma forma geral, audiovisual, é uma coisa. e a forma como você vende isso é outra coisa. Nem sempre você consegue, tem habilidade para fazer as duas coisas. Às vezes, você precisa de alguém que cuide, por exemplo, das suas redes sociais. Talvez você, que está fazendo esse curso, seja uma pessoa que não vai necessariamente vender um outro produto. O seu produto vai ser justamente fazer as redes sociais de alguém, né? Ofertar o serviço, O seu serviço vai ser, é um meta-serviço, ou seja, o seu conhecimento é fazer com que pessoas que não têm essa habilidade consigam criar, por exemplo, uma linha editorial, ou escrever, ser redator para alguém. Escrever esses textos que levam em consideração tudo o que a gente estava falando, esses gatilhos mentais de escassez. Então, é importante você estudar. Isso é um conceito que é importante, pensando nessa perspectiva da escrita voltada para o usuário, que é uma escrita muito diferente da escrita artística, levar em consideração que você precisa aprender sobre gatilhos mentais, e que a escrita tenha essa capacidade de engajar. Claro que, ao mesmo tempo, se você pasteuriza, ou seja, todo mundo já sabe, só últimas unidades. Se você escreve isso, ninguém faz. Então, por exemplo, o final. Já viu aquela, sempre no final, assim, se você gostou, curta, ninguém mais faz isso. O que é que você diz assim? Se isso fez sentido para você, se você conhece uma pessoa que também tem esse mesmo interesse, marca aquele seu amigo que também não gosta de ir para a festa. Você escreveu algum texto sobre festas, que não gosta de ir para a festa. Só tem aquele seu amigo que também não gosta de ir para a festa. Por quê? Porque, ah, eu quero justamente trazer esse meu amigo, essa coisa de pertencimento, de amizade, e vou marcá-lo. Não é porque você está mandando eu curtir ou para compartilhar. O curta e compartilha não funciona mais. Você tem que criar um motivo para que realmente a pessoa se mova e clique naquilo que você está estimulando para aquela parte. Tem que fazer sentido, tem que despertar esse estímulo para que aquilo faça sentido, conecte com a trajetória da pessoa, em algum momento. Isso. É algo extremamente importante. Vários aspectos técnicos do professor, o escritor, o editor, o Wellington de Mello trouxe aqui para a gente nessa segunda unidade. Eu queria que, para a gente finalizar essa unidade, não deixar de mencionar a questão da linguagem audiovisual. A gente citou ela rapidamente na nossa conversa. Como é que isso chega para você? Você não tem uma formação específica audiovisual do jornalismo, do cinema, mas todo mundo hoje em dia com o smartphone na mão, gravando vídeos, gravando áudios, editando esses conteúdos com ferramentas que facilitaram esse processo. Como é que isso chegou para você, aconteceu para você de forma resumida? E aí, alguma dica para o nosso estudante em relação a isso? Eu acho que a gente vive numa sociedade que é muito visual e o audiovisual tem uma linguagem que já, de alguma forma, perpassa a nossa formação. Todos nós temos uma formação audiovisual, temos referência. E, claro, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque, se por um lado é bom porque a gente já entende um pouco da linguagem, é ruim porque se você cai na esparrela, por exemplo, de simplesmente reproduzir, você vai estar entrando no clichê. de que forma eu vou poder me valer um pouco dessa linguagem audiovisual para alcançar os meus objetivos, mas não reproduzir simplesmente aquilo que já foi feito. Então, por exemplo, nos meus dois últimos romances, na verdade, nos três romances, o Estrangeiro do Labirinto, 2013, Felicidade, 2017, e Emílio, 2023, eu fiz book trailers. No caso do Estrangeiro do Labirinto, eu chamei um amigo, que é o Wilson Freire, que é cineasta, e ele fez a direção, eu tinha mais ou menos os trechos que eu queria, e ele fez a direção do book trailer. Já no Felicidade, e em Emílio, eu mesmo dirigi, eu mesmo registrei, gravei, fiz toda a produção, e é uma experiência totalmente diferente. Por exemplo, em Emílio, eu tive consciência de que o texto que era posto para fazer a divulgação do livro, não necessariamente, isso eu aprendi em Emílio, não precisava ser o texto do livro. Ou seja, não tinha que ser exatamente as palavras que eu tinha colocado. Às vezes, o escritor fica pensando, o texto está lá, o trecho eu vou colocar, não, não precisa ser exatamente esse trecho, inclusive eu mudei palavras. Eu fiz uma ação que teve um impacto muito interessante, que me gerou um engajamento bem bacana na pré-venda do livro, que foi chamar algumas escritoras para leirem trechos do livro, leirem trechos de Emílio. E, claro, quando eu chamei essas escritoras para fazer uma colaboração, eu, ao mesmo tempo, fazia com que o público delas se apropriasse também do meu trabalho e, de alguma forma, validava também o meu trabalho, porque eram os escritores que eu respeitava, que eu gostava do trabalho. E as leituras foram muito bacanas. Mas os textos que eu dei para elas, se alguém for cotejar, o texto que, por exemplo, Micheline Beruns, que o Badu Moraes, que é uma atriz do Leandro Norte, também meu, e for cotejar com o livro, não necessariamente é o mesmo, porque aquilo que funciona com o livro não necessariamente vai funcionar com o audiovisual. Por isso que o roteiro adaptado, por exemplo, isso é uma coisa que a gente vai estar falando, essa adaptação, aquilo que está no texto do livro não necessariamente vai funcionar no audiovisual. O ritmo é diferente, as imagens são diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um limite ali para chamar a atenção do leitor. Eu tenho que chamar a atenção do Reels, por exemplo, nos três primeiros segundos. se nos três primeiros segundos a pessoa continuar, existe uma chance que ela continue até os sete. Depois dos sete, ela vai caindo assim. Se você pegar qualquer gráfico, você vai ver que há engajamento depois dos sete segundos. Então, qualquer texto que tenha mais de sete segundos, você vai ver os Reels são sempre muito curtos. Dez segundos, sete segundos, oito segundos. Por quê? Porque a ideia é fazer o gancho para que a pessoa não abandone. Por quê? Porque quando o Instagram percebe que o vídeo tem um baixo engajamento, ele não entrega mais. Mas, por exemplo, no caso dessas leituras, eu tive vídeos que os vídeos tinham um minuto. Ou seja, eu estou indo contra as regras do engajamento. Mas, por exemplo, o vídeo de Michelin Veruns que teve mais de sete mil visualizações. apesar de você ter ali um vídeo um pouco mais longo para que fosse um livro. Então, foi uma estratégia por quê? Porque eu adaptei o texto. Eu fiz com que o texto que houvesse naquele um minuto. Se eu colocasse o texto para ser livro tal qual estava no livro, ele ia ficar mais longo. Não ia gerar esse engajamento. Então, você precisa ter essa... compreender um pouco a plataforma que você está trabalhando. Eu não conheço, por exemplo, tanto o TikTok. Eu não tenho a lógica do TikTok. Mas vocês que, com certeza, devem ser exígui... Você conhece o TikTok? Você conhece o TikTok? Você está no TikTok? Com certeza, deve estar. Então, vocês já devem saber qual é a lógica, saber o que é que funciona. Então, não precisa também ter aquele apego ao texto original. Um cliente seu, por exemplo, que quiser fazer um trabalho com um texto que ele já tem escrito, ele pode adaptar aquele texto para a peça publicitária. É uma outra coisa, é uma outra lógica. Massa, muito bacana. Wellington, quero agradecer mais uma vez pela participação, disponibilidade, dispor do teu tempo, teu conhecimento com os alunos e as alunas do curso técnico em multimídia. Lembrando que a gente tem, na próxima semana, terceira unidade com a qual a gente encerra a disciplina. A gente vai continuar essa conversa chegando na próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.